Alô, muito boa noite, minha família moçambicana, muito boa noite, Moçambique. Boa noite, moçambique, boa noite, Zambes, boa noite, Cabo de Ligar, Nhambanem, Sufala, Gaza, muito boa noite. Agora, nós, nós temos muitos, muitos prêmios a ligar, e eu preciso, já que o meu primeiro concorrente, veja ali o nosso jogo está em frente da televisão, são, cinco letras, e eu, eu preciso, do meu primeiro, do espectador que vai me enviar, o SMS, vocês já sabem como é que eu jogo, na letra G de ganhador, e eu preciso, o ambiente aqui está, o ambiente aqui está burreiro, vamos, saber que sempre no ar, Maputo sempre no ar, e eu quero que o programador tem que ser um dos melhores, o primeiro, olha só você me enviando, só você me enviando, o SMS, na letra G de ganhador, e você já sabe como é que é, então, temos o nosso número, em frente da sua televisão, que é o 38, 30, 3, 8, 7, 0, e eu preciso, já agora, do meu povo, que venha ao vivo, comigo aqui, eu estou aqui para dar muita alegria, eu estou aqui para dar muita alegria, alegria, a paz, amor, e alegria, eu sou que é felicidade, hoje na vossa casa, hoje é sábado, muito bem-vindo, quem vai me telefonar, muito bem-vindo, no programa, hoje à noite, temos um bom programa, e eu digo agora, boa noite, Moçambique, estamos ao vivo, no SMS, e ganha, vocês já sabem qual é, o programa, do Paulo, o melhor programa, está só passar, agora na televisão, Moçambicana, você sabe disso, muito bem, eu já disse, hoje, temos muitos prêmios, hoje, temos muitos prêmios, são cinco, são cinco letras, eu preciso, que já, você, me entra, ao vivo, me mandando, só este mês, não perca tempo, não perde tempo, e hoje, temos muitos prêmios, muitos prêmios, muitos prêmios, e muito, muito, muito dinheiro, você sabe como é que é, então vamos embora, a música está bom aqui no estúdio, o ambiente começou bem, e eu acho, também, na tua casa, o ambiente está bom, só alegria, alegria, alegria e paz, e eu preciso, já, do meu primeiro, tema, espectador, que vai me mandar, o SMS, na letra da gente, ganha, doura, e ali, você estará, ao vivo, ao vivo, aqui, comigo, você já sabe como é, e com a lei, então vamos, o ambiente está bom, eu tenho aqui, hoje, muita boa música, o meu povo moçambicano, eu tenho, hoje, muita boa música, para vocês, e também, muito bom prêmio, para vocês, olha, vocês, também, lá em casa, tem que dançar, eu estou aqui, para que lhe dou os prêmios, então, também, tem que dançar, comigo, hoje, e me fazer, muitas liga, mandar, muitos, esse mês, e ali, você, está lá, em direito, para ganhar, esse prêmio, então, vamos, a começar, agora, com, mil, meticas, e três mil, de bons, vamos, já, e eu estou aqui, para passar, um bom tempo, uma boa noite, com vocês, é fim de semana, eu sei, como o povo moçambicano, gosta de festa, então, vocês, podem ganhar, esse dinheiro, antes de ir na discoteca, porque é fim de semana, o ambiente, e esse é um bom dinheiro, para ir na discoteca, vocês sabem, como é que é, então, pronto, estou me enviando, me enviando, este mês, na letra G, de ganhador, e vocês, estarão, vivo aqui, com Paulo, vocês, tem que, já, agarrarem, o vosso portável, o vosso telefone, me enviando, me enviando, me enviando, e eu vou, recebendo, 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 para você, então, pronto, vamos lá, quem será, o meu primeiro, tela, espectador, o meu primeiro, participante, eu estou, espera, já que, quem será o primeiro, e eu preciso, do meu primeiro, ganhador, preciso, do meu primeiro, ganhador, rapidíssimo, rápido, e eu preciso, de você, aqui, rápido, que, está, já, aqui, ao vivo, cinco minutinhos, minutos, já, agora, está, aqui, o meu relógio, cinco minutos, vocês estão, uma vez, aqui, então, pronto, antes, vocês, já sabem, como é que é, antes, do meu relógio, terminar, o telefone, tem que, tocar, antes, do meu, do meu, relógio, e eu, não, olha, eu, não, quero, o meu relógio, fica em zero, vocês, já sabem, como é que é, vocês, já sabem, quando, 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 o Paulo está, dar o programa, quero, antes, do relógio, terminar, tenho, que, ter, já, um, tela, espectador, ao vivo, aqui, comigo, estou, mandando, este mês, vocês, já sabem, como é que é, então, preciso de vocês, vamos, embora, quem será, hoje, o meu, primeiro, tela, espectador, Maputo, sempre, em cima, sempre, no ar, sempre, a marca, a presença, Zambese, também, sempre, a marca, a presença, Matola, também, sempre, cabo, delega, também, sempre, a marca, a presença, vamos, embora, e eu, estou, aqui, agora, para, saber, quem, vai, me ligar, hoje, primeiro, qual, é, a província, que, vai, ser, o meu, primeiro, concorrente, vamos, lá, opa, olha, aqui, no estúdio, a música, tá, boa, eu, também, acho, que, vocês, em casa, também, a música, aqui, tá, boa, opa, olha, vamos, embora, opa, olha, estou, à espera, do meu, primeiro, telespectador, que, me, envia, meu, irmão, moçambicano, vai, me, enviando, opa, 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 estou, enviando, o ex-emensio, na palestra, letra G, de ganhadores, e, você, ali, vai, me, entrar, ao vivo, aqui, comigo, hoje, é, fim de semana, então, a festa, vai, começar, aqui, no estúdio, e, acabar, na, vossa, discoteca, lá, em, maculho, vocês, sabem, opa, é, só, enviar, o ex-emensio, opa, olha, um, atrás, do outro, e, eu, preciso, a letra G, e, ganhadores, então, você, vai, me, entrar, ao vivo, e, eu, vou, te dar, este, prêmio, de, tal, e, só, dar, a resposta, certinha, vamos lá, epa, epa, olha, estou à espera de você, tá, quem, será, quem, será, o meu, primeiro, o ambiente está bom, aqui, no estúdio, vamos, vamos, olha, morre, você anda muito rápido, faltam, dois minutos, vamos, epa, epa, olha, quem, será, estou à espera de você, o ambiente está bom, o programa, também, está bom, este, mexe, ganha, eu, preciso, que, você, me, liga, já, ou, me, manda, vou, mandar, no exameixo, mandar, no exameixo, e, você, sabe, como, aqui, hein, eu, estou, aqui, para você, vamos lá, aí, epa, opo, moçambicano, vamos, vocês, gostam, desvesta, olha, 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 vamos, então, quem, será, o meu, primeiro, que, vai, me, entrar, aqui, vamos, embora, meu, lindo, povo, moçambicano, po, 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 olha, olha, só, envia, o exameixo, na palavra, de, de, ganhador, mas, exameixo, mais rápido, você, milha, vai, estar, direito, aqui, comigo, me, dá,